Olá, pessoal! Tudo bem? Neste vídeo, vamos falar sobre funções harmônicas. A função harmônica é um tipo bem especial de função multivariável, e ela é definida utilizando o laplaciano, aquele que viemos falando nos últimos vídeos. E o laplaciano, que denotamos com esse triângulo de ponta para cima, é um operador que você pega na função multivariável e pode ter duas ou até mesmo mil entradas. É um tipo de função multivariável com saída escalar, e falamos sobre isso nos últimos vídeos. Mas, como um lembrete, ele é definido utilizando a divergência do gradiente de f. E é como se fosse uma segunda derivada, um jeito de expandir a ideia de segunda derivada em múltiplas dimensões. Mas agora, sobre o que é a função harmônica? Ela aparece quando o laplaciano é igual a zero em todos os possíveis pontos de entrada. E o jeito que algumas pessoas usam para distinguir isso é escrever o símbolo de igual, mas com um traço extra, um triplo igual, digamos assim. Talvez representando equivalente a zero. E é realmente somente um jeito de enfatizar que é igual a zero em todos os possíveis pontos de entrada. Não é uma equação que você está resolvendo para conseguir x e y que sejam iguais a zero. É somente uma afirmação sobre a função. E por você ter acabado de começar a aprender sobre o operador de Laplace, é meio difícil já conseguir ver a lógica disso tudo. Por isso, vamos pensar o que significa isso para uma função de única variável. Se você tem uma função de única variável x e você quer a segunda derivada, que é meio que um análogo ao laplaciano, o que tudo isso vai significar se é igual a zero? Nós integramos isso e pegamos a antiderivada para a única derivada de f. E agora, nós nos perguntamos, que funções têm a derivada que é zero? Eu respondo, as únicas são as constantes, então c aqui representa alguma constante. E se você integrar isso de novo, dizendo que a função tem como sua derivada uma constante, será constante vezes x mais alguma outra constante k, e basicamente uma função linear. Dessa forma, pensamos em um gráfico que tem uma linha passando por ele, desse jeito. E realmente faz sentido se você pensar na interpretação geométrica da segunda derivada, pois caso você esteja olhando em uma função arbitrária, que se curva, a segunda derivada é negativa quando a concavidade está para baixo. Então, aqui quer dizer que a nossa segunda derivada não é zero, mas sim negativa. E aqui na direita, quando a concavidade está em cima e tem o formato de uma tigela, aqui é onde a nossa segunda derivada é positiva. Então, se estamos dizendo que a segunda derivada é sempre zero, ela não pode se curvar para cima e nem para baixo. Na verdade, ela não pode se curvar para lugar nenhum, curvas não são permitidas aqui. E isso é independente da direção que inicia. Porém, assim que nós expandimos isso para uma função multivariável, as coisas ficam bem mais interessantes do que somente uma linha reta. Por exemplo, temos um gráfico de função multivariável, que por sinal, é harmônica. E esse gráfico que estamos olhando é uma função de duas variáveis, no qual a função é f , que é igual a e elevado a x multiplicado pelo seno de y. E conforme olhamos o gráfico, espero que faça um pouco de sentido para você do porquê e elevado a x e seno de y. Pois veja, conforme é movido na direção positiva x, você tem essa forma exponencial. E isso corresponde com o e elevado a x. Então, quando você move x, meio que dá para entender do porquê o e elevado a x. E devemos notar também que ele está sendo multiplicado por algo que é uma função de y. E caso você esteja mantendo o y constante, isso vai parecer uma constante. Porém, se fosse uma constante negativa, caso seno de y em algum ponto fosse negativo, toda a sua função exponencial iria para baixo e seria um tipo negativo de e elevado a x. Porém, se você mover na direção y, ao invés de ser puramente na direção x, com as entradas indo junto, seria pela direção positiva y. E nela temos esse formato sinusoidal e faz sentido termos ele, pois temos esse seno de y. E, dependendo do que e elevado a x for, a amplitude da onda sinusoidal vai ser bem alta em alguns pontos, indo para cima e para baixo. Mas, se e elevado a x for bem baixo, dificilmente vai parecer que estaria balançando. Parece muito mais somente algo plano. E neste gráfico que estamos olhando, eu reafirmo agora. Isso é harmônico, é uma função onde o Laplaciano é igual a zero. O que significa que vamos aqui e vamos calcular o Laplaciano de f, que, para lembrar, tem uma fórmula diferente de somente pegar a divergência do gradiente. Porém, que no fim vira a mesma coisa. Você pega a segunda derivada da função em relação a x e essa vai ser a primeira entrada. Depois, você soma a segunda derivada em relação a x e sua função em relação à próxima variável. E você continua fazendo isso para todas as diferentes variáveis que tenha. Essa aqui é somente uma função de duas variáveis, então será somente duas vezes. Tendo a afirmação que isso é sempre igual a zero, podemos dizer que, de forma equivalente, todas as entradas são iguais a zero. E eu vou deixar isso aqui para você calcular, pois pode ser um bom exercício para pegar o jeito de calcular o Laplaciano. Porém, o que realmente queremos aqui é interpretar o que isso significa, pois você pode substituir tudo aqui e ver, tudo bem, é zero, mas o que isso representa? E por ser um contexto de somente uma variável, uma vez que começamos pensando na interpretação geométrica da segunda derivada, como essa concavidade, meio que faz sentido forçar isso a ser zero e recebermos uma linha reta. Mas, claramente, este não é o caso, isso é bem mais complicado do que uma linha reta. Por isso, quero te dar um jeito diferente de pensar sobre a segunda derivada de única variável. Por um jeito, você pode pensar na segunda derivada sendo essa concavidade, que vai para baixo. Porém, outra forma que você pode pensar sobre isso é dizendo que cada um dos vizinhos do seu ponto, se você for um pouquinho para a esquerda, ele teria um ponto de entrada. E se você fosse um pouquinho mais para a esquerda, o vizinho seria menor que ele. E se você fosse um pouco para a direita, o outro vizinho é também menor que ele. Então, é um jeito de ver dizendo, olhe os vizinhos do seu ponto de entrada. E assim sendo, se afirmamos que f de dupla primária em uma entrada em particular, como x sobre o, é menor que zero, estamos dizendo que todos os vizinhos de x sobre o, todos os vizinhos desse ponto, são menores que ele. E caso faça algo semelhante em um ponto de concavidade positiva, onde é quase que um grande sorriso, dizemos que o vizinho na direita tem um valor maior, e o vizinho na esquerda tem um valor maior ainda. Então, a partir de certo ponto, onde a segunda derivada, ao invés de ser zero, acontece de ser maior que zero, isso significa que os vizinhos tendem a ser maiores que o ponto em si. E vamos dizer que você está olhando em uma circunstância que não seja idealizada neste ponto, que por sinal acontece de ser um local mínimo. Digamos que você está olhando em um gráfico, em um ponto onde tem um côncavo para cima. É um ponto onde está côncavo para cima, mas não é idealizado com o local mínimo nessa circunstância. Você está olhando para um ponto como esse, e se você olhar para o vizinho na esquerda, terá um valor que será menor que o seu original, então os vizinhos parecem menores que ele em sua esquerda. Porém, se você mover na mesma distância para a direita, o vizinho é maior. E se pegamos o valor médio dos vizinhos, diríamos que o valor da direita é desbalanceado com o da esquerda. Também diríamos que, na média, os vizinhos são maiores que o ponto em si. Então, vamos dizer que o ponto de entrada é como x sobre o, o que significa que a segunda derivada da sua função, dado o ponto, é maior que zero. Então, é uma concavidade positiva. Você também pode pensar nisso como uma medida. E uma boa pergunta de se fazer aqui é, seguindo pela média, os vizinhos são maiores ou menores que o meu ponto original? E eu estou dizendo isso porque essa ideia de comparar seus vizinhos com o ponto original é um jeito bem melhor de contemplar o operador de Laplace no mundo multivariável. E vendo uma função como essa, ao dizer que estamos olhando ela a partir de cima, conseguimos um plano xy. Este aqui é o eixo x, e este em cima é o eixo y. E vamos dizer que estamos olhando em um ponto de entrada específico. Com o Laplaciano, queremos iniciar pensando num círculo de pontos ao redor, todos os vizinhos dele. E pense também como um círculo perfeito. Então, todos os pontos estão a uma distância específica. A pergunta que o operador de Laplace está fazendo aqui é, Ei! Esses pontos vizinhos, na média, são menores ou maiores que o nosso ponto original? E, inclusive, esse foi o jeito que foi introduzido o Laplaciano no vídeo original, onde foi apresentada a lógica e trabalhada de forma intuitiva o operador de Laplace. A pergunta feita no vídeo foi, os pontos ao redor de tal entrada acontecem de serem maiores ou menores que ele? E caso você esteja olhando para um ponto onde o operador de Laplace da sua função acontece de ser maior que zero, e isso significa que todos os vizinhos tendem a ser, na média, maior que seu ponto. Em especial, se você estiver olhando em um ponto onde o Laplaciano da sua função é menor que zero, irá aparecer como um local máximo. Mas, caso o Laplaciano seja maior que zero, irá aparecer como um local mínimo, já que todos os vizinhos seriam maiores do que ele. Mas o que faz ele ser tão especial para as funções harmônicas é que você está dizendo que o valor da função, ou que o valor do Laplaciano da função em cada possível ponto é igual a zero. Então, não importa qual ponto você escolha, os vizinhos dele irão ser, na média, o mesmo valor que ele. Desta forma, a altura do gráfico acima desses vizinhos será, na média, o mesmo. E no gráfico, vamos dizer que estamos olhando em um ponto de entrada, e o ponto de saída é este aqui. Se olhar todo o círculo de seus vizinhos e projetar no gráfico, o que deve significar é que a altura de todos os pontos no círculo, na média, são as mesmas que do ponto. E não importa onde você olha, você terá a média. E, novamente, eu reforço que é legal dar uma olhadinha nesta função e calcular o Laplaciano para confirmar que realmente é zero. Mas o mais interessante aqui é que não é tão claro simplesmente olhando para essa fórmula de e elevado a x vezes o seno de y. Não é nítido que a média do valor de um círculo de ponto de entrada sempre vai ser equivalente ao ponto no centro. Porém, com esse cálculo, que não é tão complicado, você consegue chegar nessa conclusão, o que já é bem longe. E isso sempre aparece na física. Por exemplo, a frequência em que alguma propriedade está mudando e se ela corresponde com o valor médio dos pontos ao redor dela. Desta forma, sempre quando você estiver relacionando vizinhos ao seu ponto original, o operador de Laplace entra. E, bem, as funções harmônicas têm essa tendência de corresponder com a noção de estabilidade. Mas não vou me aprofundar nisso aqui, pois isso já começa a entrar no tópico de equações de diferencial parcial. Enfim, ao menos no contexto do cálculo multivariável, eu espero que tenha dado uma luz sobre como interpretar esse operador e como interpretar as propriedades físicas e geométricas que implicam sobre uma função. E, com isso, eu espero que tenham aprendido e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.